Fala aí galera, beleza galera? Hoje a gente tá aqui de novo no Temod Loader e como vocês gostaram muito dos últimos vídeos sobre mod no Terraria, eu decidi trazer mais um mod bem da hora, bem legal, que eu gostei muito, que eu achei muito incrível, que é o mod da Marvel, cara, ele adiciona poderes da Marvel, dos Avengers, né? Tem poder do Homem de Ferro, tem poder do Thor, tem poderes muito legais e eu quero mostrar isso pra vocês hoje, então já deixa seu like aí, se inscreve no canal pra você não perder nada, tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord, então bora pro vídeo, vamos ver esses poderes aí? Galera, pra adicionar o mod é bem simples, você vai abrir seu Temod Loader, entrar em Oficina, baixar Mods, colocar aqui ó, Marvel, daí vai aparecer esse Marvel Terrain Universe Alpha, daí você vai aqui em Gerenciador de Mods e ativa ele ó, essa fotinha aqui pra quem não conhece, e tá aqui esse nomezinho aqui, beleza? Ativou cara, só entrar aí com qualquer personagem, qualquer mundo e testar, bom galera, eu já deixei separado aqui os itens que o mod adiciona, ele adiciona muitos itens mesmo, e daí eu vou mostrar aqui pra vocês cada item, ok? Bom galera, logo de cara aqui já tem várias coisas, tem escudo Capitão América, asa, falcon, Black Panther, Pantera Negra, Homem Formiga, tem muita coisa da hora, Homem Aranha, cara, dá pra gente testar cada coisinha dessa Então vamos ver os primeiros itens aqui, um dos primeiros que tava na lista aqui era o escudo do Capitão América, ele é um escudo equipável, você vê bem bonitinho no jogo, no próprio Terraria já tem um escudo do Capitão América, só que ele é arremessável, né? Aqui a gente tem esse daqui que ele é equipável e ele dá muita armadura, cara, assim, pra um item decorativo da 10 de defesa, é muita coisa, cara, pode ser usado em espaços decorativos, é, é muito bom Bom, muito legal o escudo do Capitão América, vamos ver aqui, tem aqui a roupa do Pantera Negra, cara, nossa, dá muita, muita, muita defesa mesmo Vamos testar ela contra um boss aqui, ela aguenta bastante, hein? Tem muita defesa essa armadura, muito legal Muito bonita a roupa do Pantera Negra, tem outras roupas aqui, cara, isso daqui eu não sei nem de quem que é Tem outras roupas aqui, tem roupa do Homem-Aranha, cara, vamos ver do Spider-Man, fica muito da orinha, hein? Muito bonita essa roupa, cara, muito bonitinha essa armadura do Spider-Man, muito legal Ela não dá muita defesa, mas vamos ver aqui Tem um outro capacete aqui, Iron Spider Helmet Acho que é tipo um capacete que o Homem de Ferro fez pro Homem-Aranha, né? Legalzinho também Tem aqui do Capitão América, vamos ver aqui Capitão América Vamos pegar o escudinho aqui do Capitão América também Que da hora, hein? Pô, ficou legal demais, hein? Pô, esse mod é muito bonitinho, cara, muito bonitinho mesmo Muito da hora essas roupas, tipo, muito legal mesmo Também não dá muita defesa, mas Que negócio, é uma coisa que eu percebi A maioria aqui das armaduras aqui é tudo melee damage, né? É também por causa que os heróis são de ataque melee, né? Então tem que ser, tem que ser parecido Muito da hora, vamos aqui pra próxima roupa Ó, aqui tem a Mark 1 Armor Ó, que legal Essa daqui já é do Homem de Ferro, né? Mark 1 Armor, é a armadura do Homem de Ferro E aqui tem um monte de itens do Homem de Ferro, cara Micromísseis, flares, lasers Tem um monte de coisa aqui Eu vou separar aqui o que é do Homem de Ferro pra gente testar Tá, do Homem de Ferro aqui é basicamente essa armadura que eu tô aqui Que é o MK1 Vou até tirar essa asa aqui Ela não voa Ah não, ela voa, ó Ela voa, ela voa Ela tem um foguinho aqui E aqui tem esse monte de itens aqui Que eu não sei pra que que serve, mas tá aqui Ok, vamos ver aqui E tem essa base aqui, ó Que eu já coloquei no chão Vou até quebrar ela pra pegar vocês, ó Essa parada aqui A gente coloca no chão E da hora que a gente sobe em cima Vem aqueles braços que montam e desmontam a armadura Que é muito massa, cara E aqui tem várias armaduras Várias armaduras Uma coisa que eu pude perceber Que a defesa delas É meio que a mesma coisa ali, parece Mas aqui, ó Se você for ver Parece que tem umas armaduras pra desbloquear ainda Então pode ser que eles adicionem mais depois Vamos começar aqui com a MK2, né A gente já tava usando a MK1 Vamos usar a MK2 Que é a MK2 É o foguinho Ai, é o mesmo Tá bom, galera Do Homem de Ferro Eu quebrei a cabeça aqui Pra gente conseguir Essa armadura aqui Ela funciona normal Ok Ela é só uma armadura Que solta foguinho A gente não precisa usar ela Pra usar a armadura do Homem de Ferro Eu tava conseguindo fazer tudo aqui Equipar as armaduras e tals Porém, eu não tava conseguindo voar E soltar poder E fazer o uso delas de verdade Daí eu descobri que tem um jeito aqui Pra você configurar ela Você tem que ir na configuração Abrir controles E procurar aqui controle dos mods E bindar aqui Os comandos E você vê aqui Tem muito comando pra armadura do Homem de Ferro Tem muito comando pra várias coisas aqui Eu vou até olhar direitinho Pra ver o que a gente pode fazer aqui O que dá pra gente usar E daí mexi nos comandos E consegui configurar aqui a armadura E daí a gente já tem acesso A todas as armaduras aqui também Vamos começar pela primeira Eu vou testar todas aqui com vocês Tem canhão Caraca, cara E tem esse laser aqui cabuloso Muito massa Muito massa E aqui a gente tá andando normal Correndo normal E tem uma opção aqui Se apertar F A gente entra no modo voo Que é bem legal, cara Que deixa totalmente diferenciado O personagem aqui É um voo totalmente diferente De todas as asas e hoverboards Um voo totalmente diferente Apertando F aqui, né KF Muito legal Você plana Você fica voando muito massa Nossa, cara Muito da hora, mela Gostei demais, cara A gente pode trocar armaduras aqui Vamos testar aqui, ó Testar Essa daqui é a última logo Não, vamos testar Essa daqui é a Mark 3 Mark 3 Basicamente a mesma coisa Laser também Vou Ok Eu vi aqui que tem umas armaduras Que tem umas armas diferentes Eu vou testar aqui com essa daqui Mark 7 Vamos ver se tem Ah não As armaduras eu acho que são basicamente A mesma coisa Elas vão voar Soltar uns poderzinhos aqui Algumas soltam acho que mais dano Outras menos Não sei se o sistema de cada uma Ter uma arma diferente aqui Tá funcionando Acho que não Mas Bem interessante Bora invocar um boss aqui Pra gente ver Ver ela funcionando Vou colocar aqui uns King Slime Daí a gente já vem aqui Faz o negócio correndinho Antes que eles Ataquem a gente Ui Eles vão atacar Aí Ah eu fiz alguma coisa aqui G Abre o capacete Que legal Cara Caramba É cabulosa a armadura Olha esses slime aqui Vamos barrer eles Não Isso é louco A parada cabulosa O G Ele abre a armadura Cara Capacetinho Olha Que Cara Que legal Capacete aberto Capacete fechado Muito massa Ah H Dropa Capacete Capacete Eu não sei como que pega De volta não H Drop Capacete E aí Como é que pega Ah tá Tem que clicar nele Entendi J Faz alguma coisa Não Nas configurações Diz que os números Troca a armadura Aqui Mas eu não tô conseguindo Cara É a mesma coisa Pra mim Não sei se eu Não tô fazendo certo Pode ser isso Muito divertido Mesmo Cara Muito da hora A armadura Super gostando Cara E olha isso Quando você Tipo Você voa De cabeça pra baixo De tudo que é jeito Cara Olha isso Mano Dando um mergulhão Que massa Né Véi Muito massa Você é doido Gostei demais Cara Muito legal Pra brincar De ser golfinho Meu Deus Cara Muito legal Super gostei Super gostei Muito Dessa armadura Isso que eu nem sei Mexer direito No negócio Né Ah galera Outro detalhe Aqui que eu percebi Tem como sair Da armadura Cara Olha que legal Você deixa a armadura Ali E daí se você Sai correndo E apertar o mesmo Botão Que é o X Você Voa Entra de novo Na armadura Muito massa Cara Muito legal Se você quiser deixar A tua armadura Ainda Em algum lugar Ó Que massa Né É galera A cereja Do negócio É a armadura Do homem de ferro Mas tem muita coisa Legal aqui Tem muita arma Tem aqui algumas coisas Que eu não vou entender Mas tipo Tem esse daqui Que é o bumerangue Que a gente já conhece Né É um bumerangue Normal É do Do Lorde da Lua Né Uma coisa assim Um bumerangue Sei lá o que Da Lua E tem aqui Meltstick Esse daqui eu acho Que é aquele Negocinho Que eles usaram Lá Um cajado Parece que eles usaram Pra dar choque no Thor Uma coisa assim Aparece em um filme Tem aqui Lox Helmet Que é o capacete Do Loki Temos aqui A máscara Do Lorde das Estrelas Bem legal também Não tem muito detalhe Não Acho que é só isso mesmo Temos aqui A de Blaster Que é a arma Uma arma dele Uma arma dele Muito legal Muito legal mesmo Temos aqui Tesseract Tesseract É louco Né Cara Tesseract Ele aparece Bem pouco Nos filmes Tesseract Ele aparece Bem pouco Mas Olha isso Que da hora Tesseract Cabuloso Tem aqui All Black Tem aqui All Black Tem Necrosate Cara Eu não sei Que espada Que é essa Não Mano Não conheço Tem isso daqui Também Que eu também Não sei De quem Que é essa arma Não é cabulosa Handful Também não conheço Temos aqui Vibranium Spur Eu acho Eu acho que Tem umas armas Aqui Essa Vibranium Spur Eu acho Que é do Pantera Negra Da galera Lá da Wakanda Né Tem essa Yaka Essa Essa daqui Eu acho Que é a parada Daquele cara Azul Do Moicana Tá ligado Legalzinho Mas tá Tá aí Né Martelo Do Thor Ele basicamente É um Boomerang Não sei como Que o Terrarian Adicionou isso Até hoje Eles adicionaram Escudo do Capitão América Adicionaram Martelo Do Thor Tem aqui O Stormbreaker Também Muito legal Temos aqui Também A manopla Do infinito Tem essa Asa Ela é bonitinha Mas não é uma Grande coisa Não E eu acho Que de item Que a gente Tem pra mostrar Pra vocês É isso Eu vou mostrar Agora pra você A asa Meio É isso Né Temos aqui O martelo Que eu já mostrei Temos o Stormbreaker Que é cabuloso O bicho Chega a dar dano Na gente O negócio É cabuloso Mesmo Agora Por que Que ele dá dano Na gente Eu não sei O bicho Dá dano A gente Só isso Né Tá bom Será que tem que dar dano Em bicho Pra ele não dar dano A gente Não Ele dá dano A gente Ele não mata Um slime Não Não mata Será que tem que ter Alguma coisa especial Pra usar ele Será que tem que usar Isso daqui Que é o capacetinho Não Ainda tá dando A gente Mas Muito legal Isso daqui Né Muito legal Temos aqui A manopla Do infinito Que é Cabulosíssima Cara Muito legal Muito legal Vamos ver Vamos ver aqui Uma plantera Contra a manopla Do infinito Não é tão forte Não Só que vai se acumulando O negócio Né O negócio Vai se acumulando Você vai tacando Isso daqui Ele vai se acumulando Quando vê O fogo é cabuloso Mas tá massa Tá massa Mas bom galera Por esse vídeo É só Se vocês gostaram Desse vídeo Queria pedir pra vocês Deixar um like Pra mim Se inscrever no canal Pra acompanhar mais vídeos Como esse Tô deixando aí na descrição O meu Instagram E o nosso grupo do Discord Então dá uma passadinha lá Pra gente trocar uma ideia melhor Galera Muito obrigado Pela audiência de vocês E tchau Tchau